Se a melhoria da qualidade do trânsito nas capitais brasileiras está relacionada à redução de veículos nas ruas e avenidas, a oferta de transporte público limpo, rápido e confortável pode ser a solução. Você vai conhecer agora o projeto Carona Solidária, desenvolvido pela Universidade de Brasília, e saber como funcionam o novo ônibus elétrico de São Paulo e o BRT, implantado no Distrito Federal. Estação 114, em sul do destino terminal de São Paulo. Paris, Londres, Nova Iorque, Milão, Roma, Lisboa, São Paulo e Brasília. Em todas essas cidades, o metrô é, sem sombra de dúvidas, o meio de transporte mais rápido e prático para os usuários. Quem usa, garante. É bem mais eficiente, mais rápido. Eu acho que falta mais investimento do governo nesse meio de transporte, que tem poucas estações, né? Então acho que tem que melhorar um pouco, mas é o melhor que tem. Sempre que eu uso, é um transporte bom, rápido, econômico, e acho que os governos deveriam investir mais nisso aqui. Por exemplo, nós temos as estações aí que ficam localizadas mais nos lugares de classe média do que nos pobres, né? No povão que precisa. A reclamação dos passageiros de Brasília não passa disso. Mas qual é a dificuldade de se instalar mais linhas de metrô por toda a cidade? As dificuldades são grandes, porque metrô normalmente é subterrâneo. Então são obras mais caras e obras mais demoradas. No entanto, são obras definitivas. E é um trabalho de longos anos. Tem países que têm mais de 100 anos de construção de metrô. Um exemplo de uma cidade de longo prazo, por exemplo, Paris, Londres, são cidades que já têm seu sistema implantado, mas que gastaram praticamente um século na sua implantação. E nós estamos neste caminho. Nós estamos aqui dentro de uma cabine de um dos trens de metrô do Distrito Federal. Em média, 150 mil pessoas passam pelas 24 estações que existem aqui no DF. E aqui ao meu lado, o diretor técnico do metrô, ele vai explicar pra gente porque aqui é o transporte mais eficaz, porém com um grande custo inicial de investimento. É caro o investimento inicial. No entanto, se nós fizermos uma conta diferente, que analisando a viabilidade econômica, financeira, ambiental e social, nós observamos que é o sistema mais eficiente para o investimento em transporte. A mobilidade feita via metrô, ela dá ao usuário todo o conforto e tudo aquilo que a lei exige em termos de mobilidade. Para facilitar a construção de metrôs e até mesmo de outros meios de transporte, são adotadas as PPPs, parcerias público-privadas. Uma lei de dezembro de 2004 regulamentou a política em que o Estado firma parcerias com empresas privadas. O privado entra com a parte de operação e manutenção, mas o Estado entra com a construção. O metrô pode ser uma excelente alternativa de transporte, mas há também outras opções, que, aliás, já até foram implantadas no Distrito Federal para poupar o tempo e proporcionar um transporte de maior qualidade. O Expresso DF Sul teve como inspiração o modelo BRT de Curitiba e o percurso com saída da rodoviária no centro de Brasília alcança duas cidades satélites. Ele é um ônibus super silencioso, ar-condicionado, totalmente automático, uma tecnologia muito avançada. No Expresso DF tem mais uma coisa que caracteriza, que é a faixa exclusiva. Então, quando você tem um acidente na via, quando você tem um congestionamento da via, para ele é nada. Ele vem como se fosse numa faixa de metrô, vem naquela linha. Com a implantação do sistema, é o passageiro que deve se adaptar ao modelo proposto pelo BRT. O usuário passa a usar um cartão de acesso, que vai permitir que ele faça as viagens que precisar a caminho do trabalho com tarifa única. O máximo que você vai pagar usando o cartão, e principalmente o estudante tem o cartão e é gratuito, não paga nada, ele, em vez de passar o cartão dele em um ônibus, vai passar em três. Você faz esse somatório, pô, mas eu vou pagar isso tudo? Não. Você vai pagar três reais, que é a tarifa máxima. O restante é o governo que paga. Isto é subsidiar. O passo adiante seria o transporte correto sob o ponto de vista ambiental, com o uso de energia limpa. Ônibus elétricos já circulam em São Paulo há muito tempo. São os trólebos, mas eles não são independentes. Estão conectados o tempo todo à rede. O que se pretende agora é implantar um sistema autônomo. Para isso, o município de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, testa o ônibus elétrico com tração eletrônica que não emite nenhum gás poluente e que dispõe de um sistema de 18 baterias para circular. Silencioso, o veículo tem capacidade para 140 passageiros. É fabricado no Brasil, mas usa tecnologia japonesa. A recarga de energia é feita em terminais de carregamento lento e rápido. Mas o sistema de frenagem também ajuda a produzir energia que alimenta o ônibus. Depois da fase de testes e se der tudo certo, 30 veículos como este devem chegar às ruas. Metrô, BRT, ônibus elétrico contribuem com a qualidade do transporte. Mas não só isso. Com menos veículos circulando, o trânsito flui melhor e há uma tendência de redução de acidentes. Mas você já pensou em compartilhar o seu carro com outras pessoas? Pastor Willi é professor de engenharia da UNB e está à frente de um interessante projeto. Temos a carona solidária no fato de percorrer um veículo pelas vias do campus da UNB, mas com um veículo totalmente compartilhado, um veículo com todas as suas poltronas ocupadas, que é a sustentabilidade. A ideia do carona solidária surgiu dentro do campus da UNB, pelos alunos dos mais diversos cursos como engenharia e administração. Os alunos pesquisaram sistemas de carona que funcionam no mundo e assim fizeram pesquisas e abordaram questões como o que te levaria a dar ou pegar carona com um desconhecido. Esse aspecto tem a ver com o comportamento indivíduo. Como mudar esse comportamento? Como trabalhar para que as pessoas possam abrir o espaço a fim de preservar o ambiente e utilizar de forma racional o espaço urbano, que é a questão principal. O site do Carona Solidária ainda está em construção e o próximo passo será divulgá-lo. Mas para que isso aconteça, os criadores precisam de apoio financeiro. Do ar eu fornecer, todos os últimos anos. O que é isso?